A galera me pergunta muito sobre redação, veja só, redação pra mim é um dos últimos pontos ali, depois que a gente já tem a bagagem, né, principalmente se você for fazer redação técnica, né, mas é sobre conhecimentos específicos, não seja sobre atualidades, você não precisa se preocupar tanto com isso agora, tá? Geralmente ali no pós-edital mesmo, você consegue pegar a forma, que é muito simples e conta muito pouco ali pra prova, e treinar a parte prática, né, fazer discursivo, se possível, né, se você tiver condições, faça aqueles cursos que tem correção de discursivo, ok? Uma coisa que, pra você fechar qualquer texto, fazer qualquer texto com qualidade, lembre-se sempre de ser o mais objetivo possível, tentar fazer na menor quantidade de linhas possível, no mínimo, tá? Pra você não ficar enrolando tanto, você tem que facilitar a leitura para o examinador, é assim que você vai conseguir nota máxima.